Oh Meleiro, cidade querida, me desfrauda seu ábaro azul És princesa vestida de verde, nestas plagas formosas do sul Teu passado é uma herança de glória, teu presente um fecundo labor Teu futuro, um colar de esperanças, na patena da paz e do amor Este azul da bandeira que ostentas, o teu rico e formoso brasão O teu povo despõe confiante, a esperança do seu coração Teu passado é uma herança de glória, teu presente um fecundo labor Teu futuro, um colar de esperanças, na patena da paz e do amor E nos calos das mãos que fizeram, tantos frutos da terra surgir Que reside a riqueza de agora, e a esperança de um grande porvir Teu passado é uma herança de glória, teu presente um fecundo labor Teu futuro, um colar de esperanças, na patena da paz e do amor Teu futuro, um colar de esperanças, na patena da paz e do amor Teu abelha é o brasão do trabalho, o origem é o pavo de mel Pois teu povo de paz e progresso, a nação e a seu Deus é fiel Teu passado é uma herança de glória, teu presente um fecundo labor Teu futuro, um colar de esperanças, na patena da paz e do amor Teu futuro, um colar de esperanças, na patena da paz e do amor Teu futuro, um colar de esperanças, na patena da paz e do amor